Olá pessoal mais um vídeo aqui do Titi Clash e pessoal o vídeo de hoje aqui é um vídeo muito muito legal é uma coisa que vocês estavam pedindo muito para mim já é muitas dúvidas né de como você transferir arquivos de um cartão para o outro cartão por exemplo lá eu tenho meu ps vita aqui por exemplo eu tenho uma ps vita tem um sd2 vita aqui de 64gb né então eu tenho aqui um sd2 vita e tem 64gb nele igual focou para vocês aí e eu quero passar por um maior né igual que eu tenho um cartão maior de 128gb e eu quero passar de um cartão para o outro é qual que é o melhor procedimento então vocês ficavam perguntando isso para mim então hoje eu vou trazer para vocês tá é vocês vão precisar claro do é dos cartões né tanto é que eu mostrei aqui você vai precisar de um adaptador tá adaptador aqui para você conectar o seu ps vita aí no pc você vai precisar também no pc claro né e do ps vita para você jogar também tá beleza então vamos lá para o é para o vídeo no computador para mostrar para vocês beleza pessoal aqui no pc é eu vou conectar tá o meu ps vita o meu cartão que eu quero fazer um backup né pelo menos no cartão então por exemplo eu vou conectar o meu cartão de 64gb aqui no pc tá então eu vou conectar aqui para eu passar os arquivos mas se você não tiver muito desse é desse negócio aqui do adaptador você pode passar para o pc e depois é simples você passa para outro cartão novo né então eu vou conectar aqui beleza pessoal conectado aqui o meu cartão de 64gb tá você pode ver aqui ó 59,4 é é o seguinte que 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 eu vou fazer eu vou é deixar dessa maneira o cartão que ele tá aqui porque esse cartão eu não vou passar para o meu pc eu vou passar para o outro cartão novo então esse aqui é os meus arquivos tá é eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o outro cartão agora e vou conectá-lo no pc o que eu quero né por exemplo o de 159 gigas é os arquivos que eu quero passar por 128 que é esse aqui então esses arquivos aqui eu vou manter dessa maneira tá e vou só é formatar esse cartão que eu quero deixar livre esse tem que 8,46 quero passar os dados desse aqui pro da unidade e que é 64gb para unidade f que é de 120gb beleza então eu vou formatar esse cartão aqui e para mim formatar o cartão pessoal tem que formatar dessa maneira então eu vou fazer normal apertar com o botão direito do mouse e venho em formatar só que aqui pessoal tem um porém cartões com maiores de 64gb você tem que alterar aqui os quilobytes certo porque é se você não alterar os quilobytes no momento que você for fazer a transferência lá dos arquivos vai ter jogos que vão passar exemplo o jogo custa 3gb de tamanho aí você vai passar ele vai alocar mais então ele vai ou seja vai colocar o dobro de espaço sendo que não tem necessidade isso é apenas para cartões maiores de 64gb cartão que são 64gb você pode deixar os 128 quilobytes beleza entenderam então 64gb pode deixar 128 quilobytes para cartões maiores 64gb isso pode ser 128 256 não tera você vai colocar aqui alterar você pode colocar 64 quilobytes beleza então você vai fazer isso aqui fez isso aí você pode iniciar a formatação beleza bem simples para você fazer o processo igual aqui beleza já formatei o cartão aí que eu vou fazer agora pessoal eu tenho um programinha aqui na minha área de trabalho que é esse programinha do etcher esse programinha do etcher é um programinha de montar imagem então vai aparecer para você na descrição tá é o mesmo programinha que eu uso para um procedimento de montar um sd2vita do início ao fim então se você tem dúvida de como fazer e tal aí você vai precisar do arquivinho que eu vou deixar para vocês aqui eu já vou até baixar no meu pc aqui para mostrar para vocês é que vai estar na descrição você vai precisar da imagem do vita né que é o arquivo zzblank beleza pessoal é eu baixei aqui o arquivo do meu pc que é o sd2vita ttclash então vai ficar aí na descrição tá o primeiro comentário fixado quer dizer então é só você baixar esse arquivo tá aí aí você vai precisar aqui do sd2vita você vai precisar aí tem um programinha aqui já tem um programinha do etcher tem o zzblank tá isso aqui para preparar para a raiz do sd se desconsidera que isso aqui é o mesmo arquivo já que tem aí um vídeo no canal se caso você queira preparar do início né preparar um novo cartão sem ser de passar fazer troca de arquivos né igual a gente tá fazendo aqui que é o objetivo desse vídeo beleza o etch só vocês está lá eu já tenho instalado aqui no pc e você vai precisar desse arquivinho aqui do zzblank certo então vou voltar lá para o programinha então aqui nesse programinha do etcher é só eu procurar a imagem tá select image aqui aí eu vou procurar onde está o caminho lá para mim né então tá aqui sd2vita netclash aí você vem aqui sd2vita aí você vem aqui zzblank abrir aí você vai aparecer essa imagem aqui pode tranquilo essa mensagem você coloca continue aí aqui é muito importante tá você tomar cuidado principalmente se você vai fazer que nem eu eu não tô passando os arquivos do pc né lembra unidade e unidade f então você tem que tomar cuidado aqui de você não tá montando errado se você for fazer que nem eu agora se você tiver apenas uma unidade tomar cuidado também às vezes tem uma montagem aqui do disco c então então você sempre olha aqui qual que é a unidade que você quer formatar né colocar a imagem então no caso o que a gente vai precisar é da unidade f igual aqui 119 vi é 120 gigas que é o cartão que eu vou passar certo eu venho aqui unidade f vem no select drive aí aqui ele vai me pedir entendeu pra mim qual que eu quero né aí vou selecionar aqui ó com cuidado tá vendo 64 giga e 128 gigas aí eu vou vir aqui na unidade f e dom continue certo fiz isso é só você fazer flash aí você espera tá isso aqui é muito importante principalmente se for fazer que nem eu igual falei que aí você acaba fazendo errado né e processo também é muito rápido né não tem segredo nenhum você fazer isso beleza vai aparecer a mensagem aqui aí já era aí que você vai fazer agora ficou dessa maneira né xfet aí você não vai conseguir acessar a unidade certo é só você vir aqui ó e formatar novamente a unidade né aí você vem aqui botão direito e formatar já tá em xfet de novo aí aqui você toma cuidado novamente você colocar vou lembrar você de novo 64 quilobytes tá 64 de loba e 5 a explicação que eu fiz iniciar e beleza fiz isso pessoal já era beleza agora que eu vou fazer eu vou vir aqui no meu cartão novo certo eu vim aqui nele esse aqui é o meu cartão aí que eu vou fazer eu vou ter que liberar porque vocês sabem que o vita tem as pastas ocultas né então a gente tem que passar até as pastas ocultas bem que se eu acho que eu passar isso aqui passa também os ocultos né mas por precaução né a gente vem aqui em exibir no pc aqui ó vem aqui eu venho já tá itens ocultos eu coloco isso aqui ticado vem aqui em opções aqui do lado alterar é as pastas aí vem aqui modo de exibição aí aqui pessoal só vocês tirarem aqui uma opção aqui que é ocultar arquivos protegidos do sistema operacional então você vai desabilitar ela vai aparecer uma mensagem aqui se dá um aplicar e um ok beleza aí já aparece todas as pastas aí ocultas aí do seu s vita tá e do seu pc também aí depois que você terminar o processo você pode fazer isso aí eu vou vir aqui para ficar mais fácil eu vou vir aqui na unidade f aí é fácil pessoal só ctrl c e ctrl v né vem aqui ctrl c vou arrastar tudo que tu faz vem aqui e jogo beleza pessoal terminando aqui tá os arquivos de passar é dei uma cortada no vídeo porque 50 gb de arquivo né é arquivo demais mas é assim mesmo só vocês passar o arquivo vai demorar um pouquinho né é porque são muitos vai depender do tanto de coisas que você vai ter no seu no seu ps vita né aí aqui algumas pastas aqui se te pedir você pede para substituir os arquivos tá não tem problema é aí só isso pessoal é desconectar com segurança aqui tá então vem aqui ó desconecta com segurança e agora eu vou mostrar para vocês como que ficou lá no vita beleza aqui no vita então vou colocar só o sd to vita aqui para vocês verem meu cartão de 128 aí eu acho que todo mundo já já sabe né fazer aí eu vou ligar para vocês para vocês verem aí é como que vai ligar aí certinho tá se você fazer o procedimento que eu mostrei não vai dar erro tá tá pessoal então só vocês se atentarem mas depois é um procedimento tão fácil tão simples é de uma troca né eu acredito aí que vocês vão conseguir ver aí pô muito muito fácil de tá realizando isso né de tá sempre fazendo com cartão novo tal né não esquecendo de formatar o outro cartão beleza aí viu ligou aí ó aí o os jogos é aparece do normal então vamos executar é vamos ver lá o cartão de memória como que tá as configurações beleza pessoal aqui mostrando para vocês ó como que tá aí é 119 beleza meu cartão antigamente era de 64 gigas e eu passei para 119 gigas agora eu vou testar para vocês também para ver se é os jogos estão funcionando também que tava nele então tô aqui pessoal vamos testar algum jogo para ver se vai funcionar beleza qualquer um jogo que tem aqui isso aqui são todos os meus jogos instalados aí no ps vita é vou vir aqui no baixo vamos testar para ver então não vou nem cortar essa parte do vídeo para vocês verem então beleza pessoal tá vendo aí funcionando apareceu aí o jogo é da warn aí então tudo certo espero mesmo aí ter ajudado vocês é com esse vídeo se gostaram do conteúdo é só ajudar o canal e se conseguir né tipo parte de membros aí vai aparecer um membro do canal aqui por apenas 299 você acaba ajudando bastante o canal e tamo junto e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.